Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do Imolinari, eu faço questão de dizer que eles representam para mim um exemplo pleno de polifonia. Isso porque eles são quatro talentos individuais, quatro vozes, e aí eu estou considerando o piano do Robério como uma voz, obviamente, são quatro vozes que se apresentam simultaneamente, mas têm o mesmo potencial expressivo, a mesma habilidade, o mesmo virtuosismo, e mesmo preservando esse virtuosismo individual que cada um preserva, eles conseguem juntos criar uma unidade que é grandiosa. Isso certamente se deve a uma capacidade que eles têm, a habilidade de saber dosar esse virtuosismo de uma maneira precisa, ou seja, eles conseguem deixá-lo livre no momento certo, e conseguem também equilibrá-lo ao virtuosismo dos colegas em cena. Isso é uma habilidade magnífica. E é claro que isso também se deve à competência do Robério quando faz os arranjos, tanto vocais quanto instrumentais, porque ele facilita muito essa ação polifônica de cada um dos integrantes do grupo. Eu falo sempre que eles conseguem criar um universo musical de tanta beleza que mostra que a gente consegue ir além do que a gente considera que sejam os limites humanos. E eu espero muito, na verdade, eu torço que eles consigam em breve o apoio financeiro que eles merecem para poder criar, construir uma cenografia que os receba à altura da grandiosidade musical que eles nos oferecem.